Beleza, minha gente, eu sou o Marco Senna aqui com você, vamos lá para a questão de estatística, vem comigo aqui, questão do CESP, prova da Telebrás, que diz assim pra gente, a distribuição da resistência X de uma linha elétrica em Holmes é igual a N, é N, aí repare, N, normal, esse N aqui está dizendo que ela é normal, com média mi e variância sigma quadrada. Por meio de 25 mensurações foram determinadas as estatísticas amostrais, a média é igual a 50, e a média amostral, que ele nem precisava, colocou X barra, e S, que é o dividido padrão amostral, é igual a 5. Considerando que se T tiver uma distribuição T student, com 24 graus de liberdade, a probabilidade de T ser menor ou igual a 0,95 é de 1,711, e que T, se T tiver distribuição de T de student, com 25 graus de liberdade, então a probabilidade de T ser menor ou igual a 0,95 é de 1,708. Jogue o próximo item, aí o que ele está pedindo? Nessa situação, o parâmetro mi satisfaz, então ele está dizendo que satisfaz essa estrutura daqui. Primeiro, vamos nos preocupar, que estrutura é essa? Estrutura de um intervalo de confiança. Vamos arrumar aqui um intervalo de confiança, vamos pegar os dados, vamos jogar aqui na tela cheia e vamos organizar. Galera, olha só, o que é que eu tenho aqui? Vamos começar a resolução, tá? O que é que eu sei aqui? Eu sei que eu tenho N igual a 25, não é? Depois ele me diz o seguinte, que a média é igual a 50, diz ainda que o desvio padrão é igual a 5. E aí, Marco, por que eu vou usar student? Pelo seguinte, ó, você tem aqui o desvio padrão amostral e o número de elementos é menor do que 5, ou menor do que 30. Significa o seguinte, galera, que isso aqui é suficiente para dizer que você vai usar T student. Número de elementos menor do que 30 e desvio padrão amostral conhecido, você não sabe o desvio padrão ou a variância populacional. Beleza, então é por isso que você vai usar a distribuição T. Tudo bem? Distribuição T. Só que a distribuição T tem uma característica importante, que são os graus de liberdade, que eu vou chamar aqui de GL, tá? Graus de liberdade. Grau de liberdade é N menos 1 na distribuição T student. Então, isso aqui vai ser 25 menos 1. Então, esses graus de liberdade vão ser iguais aqui a 24. Pronto. E isso já vai me dizer uma coisa importante. O quê? Calma que eu já vou chegar lá. Vamos chegar aqui agora no intervalo de confiança. Qual seria a fisionomia desse intervalo de confiança? Logo, esse intervalo de confiança vai ter essa visão aqui, ó. X barra é desvio padrão, ou é intervalo de confiança para a média amostral, mais o valor de T, T alfa, T zero, tanto faz a anotação que você use, tudo bem, vezes SX, que é o desvio padrão amostral, sobre raiz de N. Essa seria a fisionomia. X barra você tem 25, aliás, 50. O desvio padrão você tem, que é 5. O número de elementos você tem, que é 25. E quem é esse T? Esse T aqui está associado à distribuição utilizada, que no caso é a distribuição T student. Só que ele me disse o seguinte, deixa eu pegar o marca-texto aqui para você. Ele disse o seguinte, ó. Se T tiver distribuição student, T de student, com 24 graus de liberdade, ó, 24 graus de liberdade, então a probabilidade de T ser menor ou igual a 0,95 é 1,71. Marco, então, o valor de T para a gente é 1,711? Sim, não precisa nem olhar mais. Por que isso? Porque o outro que ele me deu na questão é com 25 graus de liberdade e ele deu para ele confundir. Tá claro? Então, não esqueça disso. Qual foi o ponto que essa questão não falou? Ela não fala de nível de confiança, certo? O nível de confiança aqui seria de 90%. Depois eu vou puxar isso para você e fazer o comentário. Vamos preparar para terminar a questão. Então, isso daqui, esse grau de liberdade igual a 24. Nessa questão, nessa questão, está me dizendo que o valor de T que a gente vai utilizar é de 1,711. Vamos lá. Vamos fazer a substituição aqui agora. Um intervalo de confiança, então, vai ser para a gente. x barra, que é 50, mais ou menos o valor de T, que é 1,711, vezes o S, que é igual a 5, sobre a raiz de N. Tudo bem? E o N da gente é quanto? O N é 25. Significa, então, a raiz de 25 é 5, 5 dividido por 5, 5 dividido por 5 vai dar 1. Então, o que está acontecendo aqui para a gente? A gente está encontrando esse intervalo aqui de confiança. A gente está encontrando isso aqui. 50, mais ou menos, 1,711. Certo, Marco? Beleza. Agora, o que é que isso aqui me diz? Me diz o seguinte. Não esqueça que essa média daqui é a média amostral. Tudo bem? Então, o resultado que eu tenho é o seguinte. A distribuição T, aqui, significa que o meu intervalo de confiança, que eu vou colocar aqui os limites para você entender, aqui seria 50 menos 1,711, e aqui 50 mais 1,711. Dizendo a você o seguinte, você está observando aqui, se você jogar aqui para o lado, jogar aqui para o outro, então, a primeira parte está certa. E por que 50 menos a média? 50 menos a média? Porque você não tem certeza que essa média 50, ela é a média populacional. Ela é uma média amostral. Então, vai existir uma diferença entre elas. Está claro? Então, é essa aqui a ideia. Não precisa colocar o 50 aqui. Mas a ideia da questão é isso aqui. Por esse motivo, o item está o quê, galera? Correto. Pela diferença entre a média amostral e a média populacional. E assim, galera, está aí a questão para você. Segue firme. Forte abraço. Tudo de bom.